Oi, tudo bem? Neste vídeo tutorial, você vai aprender como realizar o acesso ao seu curso. Vamos lá? Para começar, acesse ead.senarbahia.org.br e clique em entrar. Em seguida, preencha os campos com seus dados e clique em acessar agora. Pronto, você já acessou o ambiente do aluno. Agora você tem dois caminhos para iniciar seus estudos. Clicar em sala de aula, no canto superior direito da tela, ir diretamente para o ambiente do curso ou clicar em meu espaço e em seguida em entrar na sala de aula. Viu como é fácil? Bons estudos!